Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Maria Luísa, eu trabalho como Product Manager na Creditas e eu vou passar um pouco os próximos 30 minutos falando com vocês sobre um problema que a gente teve recentemente, sobre Platform Product Management. Eu vou contar um pouco do nosso case. Quem de vocês aqui conhece a Creditas? Bastante gente, legal. Já está bem diferente do ano passado, quando a gente veio aqui. Para quem não conhece, a gente está com um estande aqui no Product Camp. Vocês podem dar uma passada lá depois. A gente está fazendo alguns cadastros para quem quiser trabalhar com a gente. A gente está com vaga de produto UX. E vocês também podem ganhar um chinelo. Muito fofo da Creditas. Passem no nosso estande, por favor. Falando um pouco mais sobre a gente, a Creditas é uma plataforma de empréstimo com garantia. E a visão principal da Creditas é diminuir a taxa de juros no Brasil. Então, tudo isso nasceu de um problema que a gente identificou no Brasil. Hoje os brasileiros pagam a maior taxa de juros do mundo. A gente tem cerca de 170 bilhões de brasileiros de dívidas em empréstimos principalmente tóxicos, que a gente chama. Que é empréstimo pessoal, rotativo do cartão de crédito, cheque especial. São modalidades que tem uma média de 12% de taxa de juros ao mês. E a gente tem cerca de 40 milhões de brasileiros nesse tipo de situação hoje. E ao mesmo tempo a gente detectou uma oportunidade de mercado muito bacana, que hoje cerca de 70% de todos os imóveis e veículos no Brasil, eles estão quitados. O que significa que essas pessoas já investiram, já trabalharam duro para conseguir comprar esses bens, adquirir esses bens. E esses bens estão parados ali, sendo que esses bens poderiam ser usados como forma de levantar uma grana bacana para eles realizarem os seus sonhos. E a nossa solução, diante desse problema e dessa oportunidade, foi criar um empréstimo com garantia de veículo e de imóvel. Então as pessoas podem colocar o bem delas como garantia. Para quem está emprestando dinheiro, o risco de inadimplência acaba sendo muito menor, já que tem esse bem como garantia. E aí a gente consegue dar acesso a taxas de juros muito mais baixas. Com taxas mais baixas e prazos mais longos, a gente consegue ter valores de parcela muito menores. E aí isso faz com que as pessoas tenham uma taxa de inadimplência muito menor do que a praticada pelo mercado. Então hoje, se a gente for olhar para uma modalidade de empréstimo pessoal, por exemplo, a taxa de inadimplência deles é de cerca de 20% do mercado. E a nossa taxa de inadimplência, ela está entre 1% e 2%. É muito mais baixa. Porque o nosso objetivo como empresa nunca é de fato tomar o bem. A gente quer que as pessoas consigam atingir os objetivos delas e paguem o empréstimo delas em dia. E como empresa, em que fase que a gente está nesse momento? Então essa é uma curva que a gente costuma ver bastante em startups de crescimento exponencial. A gente teve um momento ali inicial, nosso early stage, em que a gente estava tentando descobrir o nosso Product Market Fit. Acreditas já existe há cerca de 7 anos já. E no início a gente pivotou para caramba para achar o Product Market Fit. Então a gente começou como uma plataforma de educação financeira. Depois a gente foi um gerador de leads para outros bancos. Até a gente chegar no momento que a gente percebeu que entrando na cadeia de valor inteira da originação, que é basicamente desde o cara detectar que ele precisa de um empréstimo, procurar a gente, fazer um cadastro, até ele de fato fechar esse empréstimo com a gente. A gente percebeu que se a gente entrasse nessa cadeia de valor inteira, a gente conseguia atingir um público que não conhecia ainda essa modalidade e a gente conseguiu achar um fit muito bacana com isso. No momento que a gente achou esse fit, a gente foi para uma outra fase de empresa, que era a fase de Growth. Porque o nosso objetivo principal era conseguir ganhar atração. Beleza, vi que esse produto funciona, agora como que eu consigo ganhar atração e consigo achar um modelo sustentável de marketing, de negócio de uma forma geral. E hoje como empresa a gente está em uma fase de escala. Então a gente agora já está querendo diversificar os nossos produtos, mudar muito os nossos processos, só que a gente identificou alguns problemas nessa fase de escala. Então qual que era a nossa grande expectativa? Beleza, agora que a gente já está tranquilo com os produtos que a gente tem, a gente quer expandir cada vez mais, crescer para caramba o nosso business, o que a gente quer é conseguir criar vários produtos novos de uma forma super rápida, conseguir testar vários fluxos novos de uma forma super rápida também. Então a gente sabe que perfis de risco diferentes, eles precisam ter fluxos diferentes. A gente quer personalizar cada vez mais a experiência dos nossos clientes. Só que aí a gente olhou para dentro de casa, a gente foi procurar como está o nosso código. O nosso código estava pronto para a gente conseguir chegar nesse estágio, fazer essa escala tão alta que a gente quer fazer. E a realidade era um pouquinho diferente. Então esse meme, ele representa bastante o que a gente detectou. Então, ó, que bacana, eu quero construir um terceiro andar aqui nessa casa, só que a casa já está toda ferrada, né? Ela já está destruída, tem um pedaço que ainda está meio em pé ali, mas como que eu adiciono esse terceiro andar? E a gente olhou para casa e falou, meu, está complicado aqui dentro a gente conseguir tudo isso que a gente está prometendo para os nossos investidores, que a gente está esperando como business crescer. E aí, recentemente, eu vi uma palestra da Nubank, que eles fizeram no começo desse ano na Qcom, e o Rio, diretor de produtos da Nubank, ele falou muito sobre uma fase, que é uma fase meio intermediária entre as etapas de growth e a etapa de escala, que ele chama de building the machine. Essa fase, a gente percebeu que a gente não tinha passado por ela de uma forma muito eficiente. A gente já quis pular alguns steps e ir direto para a fase de escala. E a gente percebeu, meu, talvez seja a hora de a gente parar, olhar para casa e conseguir, de fato, criar essa máquina, criar essa plataforma, a fundação necessária para a gente conseguir esses níveis de escala que a gente está esperando. E aí a gente começou a olhar o que existia em comum no nosso processo de empréstimo atualmente. Então, quais eram os pontos em comum que eu conseguiria maximizar essa escala? Então, se eu fosse olhar para o meu processo de empréstimo, hoje eu tenho uma etapa de cadastro no nosso site, em que as pessoas geram um lead bem simples. A gente junta isso com algumas fontes de dados externos. Então, a gente consulta alguns birôs de crédito, a gente busca dados nos Terasa, no Banco Central. Aí a gente faz uma pré-análise, que a gente chama, que é para detectar se a gente está confortável em seguir com esse cliente. A maior parte das fontes que a gente usa aqui são fontes mais baratas ou públicas. Então, a gente já consegue ter esse filtro inicial de clientes. Depois a gente passa por uma etapa em que a gente mostra uma oferta para esse cara. Então, com base nessa análise que eu fiz, qual é a taxa de juros que eu consigo te dar, qual é o valor máximo de empréstimo que eu consigo te dar. E aí, uma vez que a gente mostrou essa oferta, a gente consegue pedir mais dados, dados complementares, para a gente conseguir avançar no processo, o que a gente chama de ficha. A gente também enriquece ainda mais esses dados com fontes externas. Então, é aí que a gente vai consultar fontes de dados mais caras, normalmente. A gente faz, de fato, uma análise de crédito. Então, nesse momento, a gente detecta, ah, esse cara tem um risco de inadimplência baixo, alto, como que funciona. E a gente consegue dar uma outra oferta para esse cara nesse momento. Um pouco mais assertiva, porque eu já tenho mais dados, eu consigo tomar uma decisão mais segura. Depois disso, eu vou pedir para o cliente. Até esse momento, no nosso processo atual, a gente não pediu ainda nenhum documento para o cliente. Então, ele me falou qual era a renda dele, ele me falou qual era o carro dele, mas eu ainda não verifiquei se nada disso era verdade ainda. Algumas coisas, sim, por essas fontes externas, mas muitas delas não. Então, por exemplo, eu vou pedir para esse cara agora para ele comprovar a renda dele. Muitos desses caras eu já consigo detectar se a renda dele é aquela que ele informou ou não, mas para outros perfis eu preciso de um olerite, de um comprovante de renda, alguma coisa desse tipo. No momento em que ele me manda essa renda, existe uma chance grande dele ter me falado que ele ganha 10 mil reais, mas, na verdade, ele ganha 7. Isso interfere bastante na precificação dele, no valor máximo de empréstimo que ele consegue. E aí, nesse momento, eu normalmente preciso fazer uma nova análise de crédito. E aí, eu vou chegar com uma outra oferta também, porque as condições dele mudaram. E aí, eu vou pedir para ele fazer uma vistoria do carro, ou da casa, que ele está dando como garantia. Quando eu faço essa vistoria, eu vou gerar um laudo que eu preciso analisar. Então, será que esse carro vale mesmo aquilo que eu imaginava que ele valia? E, com base nessas informações dessa vistoria, eu consigo finalmente dar uma oferta definitiva para o cara. Porque, até então, eu podia mexer bastante de acordo com os dados novos que eu ia receber. E aí, nesse momento, eu estou preparado para assinar o contrato com esse cliente. Beleza. Quando a gente olhou para isso, e olhando em retrospecto, muitas coisas parecem muito óbvias, mas quando você está ali no meio do problema, é muito difícil você conseguir, de fato, construir ele de uma forma que faça sentido, que seja componentizado. A gente percebeu que a gente tinha algumas coisas que eram muito similares nesse processo. Então, a gente percebeu que a gente tinha alguns pontos que eram, basicamente, coletas de dados. Tanto dados que o cliente tinha me informado, quanto fontes externas, quanto comprovantes que eu pedia para ele fazer, quanto dados que eu obtinha na vistoria. Tudo isso era coleta de dados, basicamente. Depois, eu pedi para esse cara, eu passava por etapas que eram etapas de análise. Fossem elas análise de crédito, análise da garantia que estava sendo colocada no empréstimo. E eu tinha etapas em que eu mostrava ofertas. Então, eu usava todos os inputs que eu tinha até aquele momento, eu batia a análise de crédito daquele cara e eu recalculava qual era a taxa de juros dele e o valor máximo de empréstimo que eu conseguia disponibilizar. E aí, a gente percebeu, beleza, como que eu componentizo esses pontos comuns que eu obtive? E a gente viu, ok, eu tenho um bloco que eu sei que é um bloco de input, que pode ser um bloco tanto de dados que o cliente me passou, quanto de documentos, quanto de fontes externas. Eu tenho um bloco de análise, que pode ser uma análise da garantia, uma análise de crédito, uma análise de fraude. E eu tenho um bloco de... Ah, e todas essas análises, elas dependem de políticas, então eu posso definir que para um perfil de risco alto, eu quero ter uma política muito diferente do que para um perfil de risco baixo. Então, eu vou brincar com isso e eu vou falar com os meus fundos para entender quais tipos de política que eu quero abrir, política de crédito. E eu posso fazer um cálculo no final de tudo, para determinar qual que é, de fato, a taxa de juros desse cara. E a gente percebeu que a plataforma de originação, que é isso, desde o cara perceber que ele precisa de um empréstimo até ele conseguir assinar o contrato e receber o dinheiro na conta dele, era basicamente uma iteração de N vezes desse processo. E como determinar esse valor do N aí? E a gente tinha uma plataforma de orquestração, a gente precisava dela, que hoje era uma coisa feita de uma forma bem pouco estruturada, a gente percebeu que a gente precisava de uma plataforma de orquestração que me dissesse qual que é o valor do N para cada perfil de cliente que eu tinha. Então, se fosse um perfil de cliente que tinha um risco baixíssimo, eu poderia fazer uma volta nesse ciclo aí. Eu podia só pedir todos os dados que eu queria, já coletava tudo de fontes externas, fazia uma análise e já dava uma oferta. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um cara que eu sei que tem um risco muito alto, provavelmente eu ia iterar isso várias vezes até eu estar, de fato, confortável com esse cara pegar o empréstimo com a gente. Então, a gente tinha muito esse ponto da orquestração para determinar quantas voltas eu ia dar nesse processo. E a gente percebeu que componentizando as coisas daquela forma, eu também conseguia ter a flexibilidade de criar novos produtos de uma forma rápida. Então, se eu for olhar para alguns produtos financeiros que eu poderia gerar para o cara, empréstimo com garantia de imóvel, empréstimo com garantia de veículo, financiamento de veículo, que é uma coisa que a gente já tentou explorar em alguns momentos, e a gente quer explorar cada vez mais. E produtos XPTO. Eu tinha essa gama, eu tinha uma gama de garantias, que nesse momento eram basicamente casas e carros. Eu poderia criar um bloco de orquestração, em que eu tinha vários tipos de fluxos diferentes, um bloco de políticas, políticas diferentes para determinados tipos de risco, e calculadores diferentes para cada perfil de cliente também. E aí, se eu construo as coisas nessa forma de componência que eu estou imaginando aqui, eu consigo montar quebra-cabeças de produtos novos que eu posso criar. Então, eu estou falando do empréstimo com garantia de imóvel, eu pego a minha garantia de casa, um fluxo A, uma política A, uma calculadora A. Se eu estou falando do empréstimo com garantia de veículo, eu pego a minha garantia carro, fluxo B, calculadora B, política B. E aí, algumas coisas que a gente começou a perceber é que, por exemplo, se eu quisesse fazer financiamento de veículo, muito provavelmente eu ia ter um fluxo muito parecido com o empréstimo com garantia de veículo. Eu provavelmente teria um fluxo parecido, uma política parecida e uma calculadora parecida. Então, por que não apenas reutilizar esses pontos? E se eu quisesse construir um produto X, podia ser que eu simplesmente criasse uma garantia X, coloquei unicórnios como garantia aqui, e eu poderia também pegar, beleza, qual é a orquestração que eu quero? A do fluxo B, que é a mesma do carro, a política A, que é a mesma da casa, e criar uma calculadora nova. Então, eu poderia montar um quebra-cabeça para cada produto novo que eu quisesse criar. E aí, a gente percebeu que a gente estava começando a construir uma plataforma, assim, tipo, sem ninguém ter estudado muito sobre isso, a gente só viu a necessidade, a gente foi meio que aos trancos e barrancos. E como o Mark Kagan está muito em alta, né, vou colocar uma frase dele aqui também, do blog dele, que ele fala que uma plataforma é basicamente o software que funciona como fundação, que é usada por desenvolvedores, que fazem aplicações para usuários finais conseguirem construir, de fato, essas aplicações. Então, a gente falou, beleza, a gente está construindo uma plataforma. Foi o momento que a gente percebeu que a gente estava fazendo alguma coisa que fazia sentido, né, que não era só uma ideia da nossa cabeça. E aí, a gente teve muitos desafios na construção dessa plataforma, assim, né, conforme a gente foi desenvolvendo. Um desafio que a gente teve é que a gente foi aprendendo com um erro, que é um problema bem comum de acontecer, é criar uma plataforma cedo demais. Então, a gente teve um caso bem claro desse tipo de erro. Então, eu tinha mostrado para vocês aí como que é o fluxo bem genérico do empréstimo com garantia. E aí, a gente falou, meu, beleza. Percebi aqui, antes da gente ter todos esses insights e colocar essas coisas nessas caixinhas, a gente falou, ah, ok, eu tenho esse bloco aqui inicial de cadastro, análise e oferta. E aí, eu percebi que esse bloco, ele é muito comum, tanto para o empréstimo com garantia de veículo, quanto para o empréstimo com garantia de imóvel. O que a gente pode fazer? Ah, vamos componentizar esse bloco aqui, esse bloco de pré-análise. E aí, a gente gastou, tipo, uns bons meses transformando esse bloco de pré-análise em um componente que poderia ser utilizado por vários produtos diferentes. E aí, depois, quando a gente foi ganhando mais maturidade, mais conhecimento, fomos tendo mais insights de processo, a gente percebeu que, meu, esse bloco de pré-análise era igual a todos os outros blocos de crédito que a gente usava, todos os outros motores de risco. Então, a gente especificou para caramba um negócio que era para ser genérico entre produtos, mas aquilo não era genérico o suficiente entre processos. Então, foi o momento em que a gente resolveu criar uma plataforma muito cedo e a gente teve que jogar a maior parte desse trabalho fora. Outro desafio que a gente teve, como encaixar a criação de plataforma no modelo de squads que a gente já tinha. Beleza, a gente detectou todos esses problemas, aí a gente percebeu, ah, ok, eu tenho os meus squads trabalhando hoje, como que eu coloco agora essa galera para cuidar de plataforma? Aí a gente voltou para esse modelo, que era o nosso modelo que virou, o que a gente sempre usava como base. A gente falou, ah, ok, aqui nesse mundo de input, eu estou enxergando a necessidade de criar um conceito de solicitação única, porque todos os squads criam o seu conceito de solicitação, basicamente. Antes da análise de crédito, é um conceito de solicitação, depois da análise de crédito, é outro conceito. Vamos unificar tudo isso para a gente conseguir começar a consumir a plataforma de uma forma melhor. Documentos também, vamos criar uma plataforma única de documentos, vamos criar um lugar que eu consiga mexer com as integrações externas de uma forma simples. Dentro de análise, ah, eu tenho análise de crédito, análise da garantia, análise de fraude, e eu também tenho esse conceito de políticas, e eu preciso de uma cola entre tudo isso que eu vou chamar de motor de risco. E na parte de cálculo, eu preciso de algum algoritmo de pricing, que converse com várias plataformas. Além disso, eu preciso de uma camada de orquestração que decida qual é a ordem que eu vou iterar todo esse fluxo. Por conta de necessidade de negócio que a gente tinha naquele momento, a gente focou nesses squads inicialmente, que era a da solicitação única, políticas, motor de risco, pricing e orquestração. A gente percebeu que com isso a gente já conseguia fazer uma boa parte, resolver uma boa parte dos problemas que a gente tinha em casa. Aí, a gente falou, beleza, como estão nossos squads nesse momento? A gente tinha a nossa tribe de originação, que tinha tanto empréstimo com garantia de veículo, quanto de imóvel, e ela era quebrada em squads em várias etapas diferentes do processo. Do início até a etapa de fechar o processo como um todo. A gente tinha uma tribe de service infunding também, que cuidava de tudo que acontecia depois que o cliente recebia o dinheiro na conta dele. Então, a parte de cobrança, fazer a comunicação com os fundos que iam comprar aquele empréstimo, etc. A gente falou, ok, esse é o modelo de squads que a gente tem hoje, onde a gente coloca essa galera da plataforma. A gente criou uma tribe nova, basicamente, com cinco squads, que eram aqueles que a gente tinha detectado como mais importantes, e a gente falou, ok, vamos criar esse monte de squads. O que parece uma coisa bem difícil de ser feita, como vocês podem imaginar. E aí, a partir do momento que a gente definiu, beleza, essa é a estrutura que a gente precisa. A gente quer construir todos os squads e construir toda essa plataforma que a gente determinou. A gente passou por um momento muito difícil de conseguir o buy-in para decisões que não eram muito populares. Então, se eu for ver o que estava acontecendo na empresa naquele momento, era o seguinte, eu tinha squads que estavam olhando muito para o curto prazo, que estavam ajudando a empresa como um todo a conseguir bater a meta do mês, melhorar a cada mês o número de empréstimos que a gente estava fazendo, melhorando a experiência do cliente. E aí eu ia falar para essa galera, meu, agora eu não vou mais olhar tanto assim para o curto prazo, vou começar a olhar para o longo prazo. E aí, um problema que eu tenho com isso também é, eu estava antes fazendo entregas super frequentes, então eu fazia pelo menos uma entrega por dia, tinha entregas extremamente recorrentes, e agora as minhas entregas vão ser bem mais espaçadas. E alguns motivos do porquê disso, para a gente construir esse squad de plataforma, todos esses squads, a gente precisava de uma senioridade técnica grande. Então, a gente pegou os desenvolvedores que eram mais sêniores dentro do nosso time, que a gente tinha um desafio muito grande de plataforma, de arquitetura, de conhecimento do business, de conhecimento técnico bem alto, a gente pegou esses caras mais sêniores, e a gente jogou essa galera para essa tribo relacionada à plataforma. E aí, no momento que a gente fez isso, a gente tirou a senioridade dos times que entregavam para o curto prazo. Então, é muito complicado você chegar para a liderança e falar, olha, é o seguinte, a gente vai começar a entregar mais devagar, a gente vai focar numa coisa que a gente vai rever resultado, provavelmente, daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, e a gente precisou criar um case muito bem feito para justificar isso. Então, a gente começou a perceber que a gente já estava tendo dificuldade de fazer mudanças simples de fluxos, mudanças simples de criação de um produto novo, qualquer coisa desse tipo, a gente estava com dificuldades enormes. A gente percebeu que, para criar um produto novo, a gente ia levar uma coisa relacionada a meses. Então, a gente falou, cara, isso é totalmente inviável para a fase de empresa que a gente está. Então, a gente trouxe tudo isso para a liderança, montamos um case e aí a gente mostrou quais que eram os impactos daquilo. E outro case bem grande que a gente teve, um desafio bem grande, foi encontrar o equilíbrio entre generalização e especialização. Então, quando a gente foi criar, construir a nossa calculadora única que seria usada para todos os produtos em qualquer etapa do processo, a gente começou pensando, ok, eu tenho aqui a calculadora de auto, de home e a de um produto X, auto, empréstimo com garantia de veículo, empréstimo com garantia de imóvel, elas estão totalmente separadas e elas não se conversavam, elas não tinham nenhum componente comum. E o nosso sonho é que elas tivessem o máximo de componentes comuns possíveis para a gente poder reutilizar sempre que a gente quisesse. No meio desse caminho, a gente teve alguns desafios. Então, a gente pensou, como que eu crio o mínimo ali de componentização e de código que pode ser compartilhado entre todas elas? E foram alguns trade-offs difíceis. A gente acabou percebendo, depois a gente chegou no modelo intermediário, a gente acabou percebendo que produtos que tinham garantias semelhantes, eles tinham muito mais em comum do que produtos que eram do mesmo tipo, como empréstimo com garantia, mas que tinham garantias completamente diferentes. Então, ser uma casa ou ser um carro era muito mais diferente do que ser empréstimo ou financiamento. Então, a gente acabou percebendo que esse nível de especialização era o que era mais interessante para a gente. Mas foi bastante batendo a cabeça, tentando fazer produtos diferentes que a gente viu esse choque. Para finalizar, eu queria falar algumas dicas com base em todo esse processo que a gente passou, que foi bem orgânico e que a gente foi aprendendo no dia a dia mesmo, levando bastante porrada e tomando várias decisões erradas. Então, pesar muito bem os trade-offs para decidir se é a hora de investir em plataforma. Se você está num momento muito early stage, que, cara, o seu objetivo é conseguir ganhar atração, entrar no mercado, garantir que você vai conseguir avançar mais rápido do que os seus competidores, provavelmente não é o timing correto para você construir uma plataforma. A gente só começou a investir isso no começo desse ano, depois que a gente já tinha recebido um Series C. Então, a gente já tinha crescido bastante, a gente já tinha encontrado o nosso Product Market Fishing, a gente estava com dinheiro em casa para poder fazer esse tipo de investimento. Então, a gente pesou muito isso antes de, de fato, construir essa plataforma. Provavelmente, essa não é uma boa decisão para quem está no início de uma empresa, quando uma empresa está indo em Middle State ou começando a ganhar atração. ter uma clareza muito grande sobre a visão do business. Às vezes, a gente acha que a gente tem uma clareza sobre para onde que o business está indo, mas a gente percebe que a gente não tem as coisas tão claras assim. Então, a gente precisou extrair muito da liderança, do que estava na cabeça dos founders, onde que a gente quer chegar, a gente quer mesmo ser multiproduto, a gente quer testar coisas completamente diferentes nos nossos processos. extraindo isso, ficou muito mais fácil tomar a decisão da plataforma. Outra coisa é exercitar constantemente essa abstração de componentes em comum. Então, a gente começou o desenvolvimento disso no começo desse ano, mas a gente já estava fazendo essa discussão sobre esses componentes já fazia alguns meses. Então, demorou até a gente conseguir internalizar, entender que esse era o caminho certo. A gente pegou vários casos de uso diferentes, fomos vendo se eles encaixavam nesse modelo que a gente estava tentando criar. Então, esse exercício constante é muito importante para você ganhar a confiança de que você está tomando uma decisão certa. Se você simplesmente decidir e tentar ir para frente, provavelmente não é o melhor caminho. Planejar o crescimento do time de tecnologia para sustentar o investimento em uma plataforma. Então, no momento em que a gente decidiu fazer isso, a gente percebeu que a gente ia ter que tirar a senioridade dos times que estavam entregando coisas no curto prazo, a gente percebeu que a gente precisava crescer bastante os times de técnico. Não dava para eu deixar os times que estavam focados no curto prazo sem senioridade. Não tinha como eu fazer isso. Então, a gente teve uma conversa com toda a liderança da empresa, muito levada para o produto, tecnologia. A gente conversou bastante com o nosso CTO e a gente chegou a essa conclusão. A melhor coisa é fazer um plano de investimento que ele estava muito alinhado com a etapa que a gente estava como empresa. A gente sabia que a gente estava buscando outras rodadas de investimento. Então, foi muito mais tranquilo essa transição. E comunicação é uma coisa que já é um pré-requisito para todos os PMs, mas nesse caso, ela foi, assim, crucial. Completamente crucial. Comunicação com os outros squads, porque se você construir toda essa plataforma e os outros squads não utilizarem esses componentes que estão sendo criados, você está jogando dinheiro no lixo, praticamente. Então, você precisa influenciar, entender como está o backlog de praticamente todos os squads, para saber em que momento que a gente vai fazer esse investimento para ter essa plataforma. Com a liderança. Então, constantemente, você tem que falar, cara, essa entrega não rolou porque eu estou focando o meu time de tecnologia agora na construção de um negócio que vai dar a nossa vantagem lá no longo prazo, que vai criar a nossa vantagem competitiva. E com investidores também, porque todo mundo também está querendo saber em que velocidade você precisa entregar isso. Eu acho que, muitas vezes, tanto a liderança quanto os investidores, eles assumem que, ah, você começou a crescer, só continua crescendo, né? Você não precisa parar e passar um tempo arrumando a casa antes. Então, isso foi super importante para a gente. Era principalmente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou estar ali no estande da Acreditas hoje o restante do dia. Se vocês quiserem trocar uma ideia mais sobre isso, a gente pode conversar ali. Estamos com muitas vagas, inclusive para esse papel de Platform Product Manager. Então, venham falar com a gente no estande. É isso. Falou.